Paulo e Silas foram presos Por fazer a obra do Senhor Foram votados na prisão Os soldados os açoitou Seus pesados levantados Em um tronco ficou Dentro da meia-noite Paulo e Silas louvaram ao Senhor Nós não sabemos o hino Que eles louvaram Podemos imaginar Que foi um lindo louvor Com o coração quebrantado O céu, oh Pai, escutou As portas se abriram Paulo e Silas O Senhor soltou Paulo e Silas louvaram O Senhor do céu ouviu Paulo e Silas louvaram O terremoto surgiu Paulo e Silas louvaram O que a gente já falou As portas se abriram Quando eles louvaram ao Senhor Louvem, Deus vai te visitar Louvem, as algemas vão soltar Louvem, o Senhor vai te curar Louvem, depressão tem que sair Louvem, minhas portas vão se abrir Louvem, o melhor está por vir Louvem, nosso Deus está aqui Louvem, dá sorte visitar Louvem, as algemas vão soltar Louvem, o Senhor vai te curar Louvem, depressão tem que sair Louvem, minhas portas vão se abrir Louvem, o melhor está por vir Louvem, nosso Deus está aqui